E fala galera, beleza? Você vem sempre por aqui? Eu sou o Ale e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Memory RAM E bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando pra você como que você pode estar atualizando a tua Google Play Store, tá bom? É um tutorial muito simples e fácil e eu vou te ensinar aí o passo a passo, tá bom? Você não vai estar tendo nenhum problema em atualizar o aplicativo da Google Play Store Então vamos lá, primeiramente o que você precisa estar fazendo? Entrando aqui nas configurações, pra estar olhando a versão em que a tua Play Store está Até mesmo pra gente estar comparando com a versão mais atualizada, tá bom? Pra você estar vendo isso pessoal, você vem no local onde fica todos os aplicativos do teu celular No caso do meu pessoal, fica aqui em Apps e Notificações, olha só Se eu clicar aqui, eu vou estar encontrando todos os aplicativos que estão instalados atualmente no meu aparelho celular Eu posso estar vindo aqui na barra de pesquisa e estar pesquisando por Google Play Store Ou até mesmo eu posso estar vindo aqui manualmente e estar pesquisando por ele, tá bom? Olha só, já encontrei aqui o aplicativo, vou estar clicando nele E após isso eu posso estar clicando aqui embaixo em Avançado pessoal Porque aqui nas últimas opções vai ter aqui a versão em que a minha Play Store está No caso aqui da minha, tá na 29.5.14, tá bom? Essa é a versão da minha Play Store Agora pessoal, você vai estar se lembrando do número dessa versão da Play Store aqui embaixo, tá bom? Até mesmo se você quiser, você pode estar voltando aqui nas configurações Mas agora a gente vai estar entrando na nossa Play Store, tá bom? Olha só, vou estar entrando aqui nela Após isso para a gente estar atualizando pessoal A gente vai estar vindo no nosso perfil aqui no canto superior Após clicar nele, vai estar aparecendo a opção para você aqui de configurações E é justamente essa opção aqui que a gente vai estar acessando, olha só Após clicar pessoal, vai abrir outras opções de configurações aqui para a gente E entre elas tem a opção aqui sobre Vamos estar clicando nela e após isso pessoal, já vai estar aparecendo a opção aqui Para você estar conferindo a versão da tua Play Store, olha só É justamente a que a gente tem atualizada aqui no nosso aparelho Ou seja pessoal, a Play Store do meu aparelho aqui está atualizada Mas caso a sua não estiver pessoal, você vai estar vindo nesse botão aqui de atualizar, tá bom? Olha só, vou estar clicando nele Obviamente o meu vai estar falando aqui pessoal A Google Play Store está atualizada, tá bom? Mas se caso a sua não está pessoal, automaticamente vai ser feito o download aí da atualização da Play Store, tá bom? Então como vocês podem ver, é muito fácil e simples para você estar atualizando aqui pessoal E se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece de deixar teu like, tá bom? Se inscrever no canal porque isso me ajuda bastante E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí